Ok, infelizmente não deu para defender os lagartos mas matamos bastante gente mas tem muito dinossauro ai que nem chegou a matar ainda mas era muito dinossauro Brasília caiu Alguém segura a Elspeth ai porque ela não para nunca A Bretonha ta indo para cima do Ulfric eu realmente não sei onde ela ta criando ai Nossa pediu de pegar pelo Burg porque se for se matar em Bexava vai colonizar Gente Nos ratinhos pirata morreu Perdeu a bandeira da guerra Vamos vir aqui para Ubersrike Tirar essa cidade do Império ai Já ta recrutando os Zers aqui do meu lado Mas já que eu perdi aqueles Zers inteiros vou pegar outro Front Breaker aqui Sim, meus poder ruins! Achei para esse Zers! Para baixo não tem mais nada do Império né? Aparece! Tem 6 cidades, 1, 2, 3, 4, 5... Não sei onde é a sexta. Já pode declarar guerra na Trika, né? Já o cara tá atrapalhando minha vida pra caramba. E pode colocar agora... Buff pra carruagem e cavalaria. Velocidade e malícia. Os mais dignos da vanguarda do caos recebem bênçãos avançadíssimos. Que eles permitem correr mais rápido e com mais tempo. Essência e ataque da distância 15%. Velocidade de mais de 10%. Bonus de vestida mais 12. Para os cães, carruagem, carruagem de deituradora, cavaleiros do caos. Olhos de dragões e mantígora feroz do caos. Destrução para todos! Calma! 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 Embora! Minha Eldritch, eu vejo! Estou muito bom por isso! Esses espalhadores vêm! Não está acontecendo! Você tenta! Vou pegar mais dois colírios de grande Sem medo de ser feliz Conclave, pode melhorar esse negócio aqui Esse daqui, me liberar a cama dos infernos E a gente pode colocar agora o da cavalaria Fosse infernal, pode melhorar esse daqui Vamos lá bater na Draga, vai E o Coed está nas áreas dela de novo Três homens armas para derrubar Ah, derrota até era dura Vai ser chatinha, mas vamos lá Ok Ok Fica aqui vocês Você aqui Você aqui Você aqui Vocês vão atirando os homens armas para desaparecer Ok Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Se não acertar uma árvore, o projeto é uma vitória Se não acertar uma árvore, o projeto é uma vitória O mundo vai descer Vou perder eles Vamos perder eles E aí, todos os inimigos! Meu Deus, cor! Move fast! Obliterate them! O mundo vai cair! O mundo vai cair! O mundo vai cair! O mundo vai cair! Meu Deus, cor! O mundo vai cair! O mundo vai cair! O mundo vai cair! O mundo vai cair! O mundo vai cair, Jetzt! Time to despoil! Souza! Time to despoil! O mundo vai cair, Erum! лин, vamos, vamos! Eu acho que estou ab soldados para mim. O que é isso? Eu brilho a tempest! Vailfire! Abominamento awakes! Chaos Trights! Time to destroy! Chaos Challenge! Seize your blood! Eu am channeling! Eu acho que você não sabe! Eu não sei se eu não sei! Nós somos o Electro! Realidade! Glória para todos! Lá que sobe! Vá! 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 Chaos Trights! Vá! 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 Chaos Challenge! Vá! Vá! Vi-Invo caso! Vá! Fr allowed! Obliterate them! Teal salient! Nogun's best at all! Move fast! Dane! Get me back! For the blood guard! Chozen! Ten point that way, porta! Chaos sorcerer, blow it! Fale fire! Slay everyone! Ixi! Sai farão! Arrebenta você cavalo! Eu quero que eu peguei! Caos e desculpadores! Volte! Pronto! Vem rápido! Vem rápido! Todos vão me destruir! Toda a morte! Vem, Dark One! Vem o sangue! Atendendo a arma? Não, filho! Vem, cara! Zixi é frio! Matem-os todos! Mas ela tá chatinha. Vai ter que pegar mais outros grifos logo, hein? Tá bem chato o DKK. Vem, Dark One! Vem, Dark One! Vem! Vem! Tomei que sento coer, porque... Nossa! Matar esses ovos aí é chato pra caralho! Achei é um tanque! Mas é porque você tirou a cidade que tava me dando dinheiro, viu Dry? Que vai precisar aprender. Não mexer na cidade dos ovos. Toma uma bala aí, ó. Beleza! Então eu já vou passar pro Clonofest de novo, né? Vem para a destruição! Destruição para todos! Nós vamos agarrar o cara! Você será um homem! Eu vou pedir pros os esquerdos atacarem aqui. Eu vou pedir pros os esquerdos atacarem aqui. Eu vou pedir pros os esquerdos atacarem aqui. Acho que a Baritona tá realmente indo pra cima do... Do Ulfric. Se não vem pra cá que ela tem que repor uns dados sua. Se não vem pra cá que ela tem que repor uns dados sua. Se não vem pra cá. 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 O cara lá embaixo fez o rito da glória primitiva. Isso aí que faz nascer 20 dinossauros no exército. Se não vem pra cá. O cara que você perdeu esse stack inteiro nessa redução automática. Nossa! Ele nem pegou a cidade ainda. Ah, se não vem pra cá. O brazador está brilhado em mim. Ah, eu vou pedir pro clipe. Ele era muito feliz, mas eu estava com medo. Da lá embaixo. A BRUSHRAGE. O brazador tá muito bom pra cá. O brazador está muito bom pra cá. A BRUSHRAGE, eu vejo os ricos. E a BRUSHRAGE, dá muito por aí! A BRUSHRAGE, dá muito por aí. Você podia pegar essa brilhada. Acredito, mortais irão cair Estou esperando o que você tira de mim aqui, Dreyker Aqui você Vem para cá Vamos pegar aqui Meu Eldritch, eu vejo Você tenta Pega dois desse e por enquanto acho que o Bárbaro é salteador O que? Deixe-nos corromper Piso de Hell, pode melhorar essa da cavalaria Vamos liberar os Cavaleiros de Nurgle Bela cor Bela cor Sim Eu não Você vai gostar de mim ainda, amiguinha Afinal você trabalha para o Deus do Caos, inclusive para o Pai Nurgle Bela corrigida na gente, vai ser muito bom Isso é meu poder ruim Aqui agora com o zoom Tem que atacar aqui, senão já viu né Vamos lá Eu não sei se é a versão que está na página do mod que fala que é inquisito Eu acho que é outra versão Eu acho que é outra versão Eu Me Batei em Orsha quando eles estão com o Ag ativo não é uma boa ideia, mano. Tende a dar ruim. Ah, às vezes acontece, velho. É sempre uma 50-50. Ou o Gringor tem que comprar todo mundo daquela região, ou os anões tem que comprar todo mundo. O Gringor é perversa, Glória! No seu caso, acho que era melhor os Orcs mesmo, porque os anões iam ser mais chato de brigar. Ainda mais de Rei da Tumba. A campanha curta é de boa de fazer. Faz um bom tempo que nem olha para os objetivos aí. O Gringor é perversa, Glória! O Gringor é perversa, Glória! O Gringor é perversa, Glória! Mas tá indo também. A música do Chaos é maravilhosa. Cara, assim, Chaos é divertido, mas é frustrante ao mesmo tempo. Tem que ter uma paciência, senão você vai desistir de falar da campanha. Porque, olha, é viver com renda negativa, todo mundo te odeia e a galera vai te caçar atravessando o mapa, velho. Mas eu me divirto, eu adoro jogar com a Norsk principalmente, que é mais abaixo de Chaos, né? Mas essa aqui também tem tudo que eu gosto. Norsk, Chaos, tem até skill nos Vaxão, então... E Nurgle aqui, é o meu preferido dos 4 deuses do Chaos, então, muito bom. Faço uma campanha de Norsk até imediatamente. Outro Prozent Se quiser jogar de Norsk no Copa a gente pode jogar, ó. Já joga para os Trolls. 96 até quase. Norsk já tem vários. 96 até quase. Não! A gente está chegando nos reforzando também. O que é isso? Mataram o meu ovo lá, lá, lá. Quantos porcento aí? Noventa. Noventa e seis, noventa e sete. O maior do truque! Ficou! Noventa e sete. Noventa e sete. Nevemos! Tente! Noventa e sete. Imi traçam! A gente teme! A gente teme! A gente teme! Vem! 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 Só ignora os heróis, passa reto Mas a coisa não sumiu Coi hobbit Coi aberto, garoto Cribe ou Namu Para a criação Para a criação Correndo, move rápido Minion, está acontecendo Eles são gigantes Cribe ou Namu Cribe ou Namu Só esquece o Boris e vai para o meio Vem lá, garoto Vamos lá, garoto Vem lá, garoto Vem lá Vem lá, Nilson Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Aquaman Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Slaughter! Kill! Fech! Man-eaters! Cavalry! Looking for me! Off we go! When do we ache? Kill them all! In my gun! Stay on your feet! They're rushing! It's a good plan! Man-eaters! Man-eaters! Cavalry! Ogres! Attack! Me! 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 For sure! I'm gonna die! I'm gonna die! I'm gonna die! Here we go! No! Rampage! This way! Get them in your gut! Drop them to the paste! There will be dust! It's on! I'm gonna die! Take it all! In my gut! Crotch their skulls! Crotch them! Efe inside! Defeats! Beleza! Emалиya! Os ogres são mercenários! Eles não tem pra qualquer um que pagar eles. Alimentar. obviamente que é o mais importante. Aqui... Pode pilhar. Como eu to jogando com a facção do Vermintide e o Berseraique é onde passa o Vermintide é nada mais justo que eu ficar com o Berseraique. Guarnição... Aí pode colocar agora... Reposição? Pode ser. Toda sociedade de ogro, independente da... na verdade também da sua religião é levada por uma fome insaciável. Esses brutos irão comer qualquer coisa e qualquer um, incluindo seus próprios companheiros ogros. todos. Destrução para todos. Vamos dominar. Próximo turno é nós dando rolê então. Vamos poder esperar e mandar um monte de gente para Ita de uma vez só também, acho que não teria problema. Aqui mandar um exército sozinho não vai fazer nada. Vou colocar ele lá em Gorsele. Já cheguei em Gorsele causando. Eu queria mesmo mandar um portal em Albion mas eu não tenho visão de Albion. A do Thor é que, se eu não me engano, é a do... é via Steam que você pega. A dele não é do Thor Access. É só ir lá na Steam e baixar a dele. A do Skaven Chief eu não lembro de onde que é. A Dogevar, vamos agora pra... Pra onde, amiguinho? Eu só queria que alguém me desse visão de sair daqui. Eu ia chegar lá com muita vontade, velho. Bom, vamos mexer nos outros antes. Nossa, os Orcs já tá com dois stack ali. Helm Guard, eu não tenho certeza se a gente consegue fazer alguma coisa ali. Eu não consigo ver. Se eu te oferecer... 15 mil. Se eu te oferecer... 15 mil. Se eu te oferecer... Se eu te oferecer 20 mil. Se eu te oferecer 20 mil. Não consigo participar da guerra, calma aí. Invenção Militar... 15 mil. 20 mil. 20 mil é o máximo que eu posso, amiguinho. Se eu não vou falir. Então, vamos abrir. Não ocasional. Clica para baixar a Barra, a Barra em silenciar não baixa. Bye? Bizarro. Joinnen, meu poder artista." E o fim da... Vou passar pros ratinho Acho que é justo te mandar pra atacar aqui a Dreyka Ela é o que tá a ser mais incômodo pra gente Pronto Você tenta Você é um deus? Você é um deus? Um deus? Agora sim Pilha Cercador confiante, vamos tomar debaixo da terra Não se preocupe, tudo vai acabar logo Colocou vitórias em várias batalhas de circo Ícone da maldição de ferro já li Pode colocar aqui agora oculto Esse daqui Aí pra você pode colocar a reposição de novo Agora é o Teos E você meu amigo, eu preciso saber onde eu vou jogar você Eu poderia abrir o portal aqui e a gente vem por mar Pra Albion Daria pra ir, o problema é que eu queria chegar lá de cara já né O que que eu tenho de visão aqui embaixo? O Gríngor? Hum Eu poderia fazer uma visita pro Gríngor também Acho que ele não ia ficar muito feliz com isso Isso deve ser bom Os anões estão vivos ainda Mas a região dele ali Seria uma adição muito boa pra gente Ele também tem visão dos vampiros né Entreguei Kimhoff As vampiros estão muito perto da gente Eu tenho que teleportar pra alguém que tá longe Acho que eu vou ligar aqui mesmo O Belacor não vai se importar de eu dar um rolê ali não Doors Distração Entreguei Ele vai acabar com um elemento surpreso né Eu ia chegar em um turno e tacar Eu vou estar terminando Fosse Infernal Não tem nenhum problema Porque como já vai estar adicionado ele já vai baixar tudo Mas sei lá Tem que deixar o Belacore forte agora Se ele ficar forte vai ser um aliado muito bom pra gente Esse Swork me preocupa Aqui agora a gente vai passar a cidade pros Skaven Mano dos Humanos, mate os todos que sejam recebidos de braço abaixo pelos falsos deuses que te atreveram Usou vitórias sobre os Humanos várias vezes Vem pra cá você Vem aqui A gente vai pegar aquele forte ali que tá com o Império Os Skaven provavelmente vão pegar a Gorsal ali do Império Acho que nem precisa ir lá O Zoom pode vir pra cá que a gente vai pegar aqui depois Essa cidade de Helmingard do Império Vem aqui Vem aqui Vem aqui Passar aqui vai ser meio chatinho hein Vem aqui Vem aqui Vou precisar passar acampando pra chegar lá Vem aqui Vem aqui E você Que perdemos os elementos surpresos ai né Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não! Agora é o caos! O caos! Aqui não esteja sendo atacado pela gente aí. Mas aqui em baixo como já está cheio, não tem que trazer mais ninguém pra cá. Spoilers, vem! O Marienburg está forte, hein? Level 5. Deve estar dando um dinheiro que só. Eles vão ser dominados! Mas eu acho que provavelmente vai ser atacado agora por sei lá quantos stacks de Albion mesmo. Tinha um stack de Albion que estava passeando no Império, mas acho que ele já saiu de lá. Deve estar aqui de novo. Boa roça-roça! Mano, roça-roça é sinistro. Roça-roça é o melhor escape, hein? Bom, pelo menos ele não devastou. Vamos lá ver se eu consigo segurar toda essa galera aqui. Acho meio difícil. Vamos tentar. E pra cá. Essa é a sua. Essa é a sua. Seja bem, Martão! A gente poderia tentar esperar eles no High Ground, porque tem um monte de artilharia para usar, mas High Ground também é difícil. Vou aproveitar aqui, eles que não tem artilharia. Percar que eu que estou no high ground, eles que vão estar no high ground. Está meio curvado aqui. Não sei que até aqui não, acho que não vai contar com o high ground aqui. Embora pareça muito. Nurgle. Vamos lá. Acelera aí um pouquinho. Vai ter altos é banho da perdição aqui da morga. Nossa, tem um front breaker ainda. Aí realmente azedou demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Die! 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 Chaos, cunt! Poison-swing-mortar! Strike! Smite! Tome! Move fast! Run it! For the bloodguards! Here's Marauders! Bring us to Carnage! Move fast! Chaos, Lord! Axe, spree! Slenishes their Earth's glory! Moving! Kill them all! Teaching many glories! Hot-w Happy Plants! Axe, blast! Iron Man! Chaos Plants! We can still find an infant of an ulicy azoed! Não está vindo ali ainda? Centauros! Centauros! Vamos escolher o Mata! Caos Barodas! Caos Flores! Caos Flores! Encontre para destruir! Capitão! Poisoned, morta! Então... A facção aqui tem uma... A mecânica dela consegue abrir um portal. Sabe aquela facção do Vermintide? Você jogou Vermintide, eu vou explicar. Sabe aquela tribo do Vermintide que você enfrenta? Roach Blood? Que o objetivo deles é abrir o portal do Skittergate lá? Então, essa facção é aquela tribo. Então eu tenho acesso às unidades de Skaven, as de Norsk, a do Caos, e eu tenho a mecânica do Skittergate. Eu abri um portal nessa ilha, estou atacando pessoas dessa ilha agora. A gente tem um portal que vai aguentar a minha capital de Lá da minha capital até aqui. E aí, eu vou aconter a sua cruz. E aí, eu vou aconter a sua cruz, Caos Flores! É bem legal, velho! E aí, eu vou aconter a sua cruz. Não, poisoned, morta! Vai arruinar-se com o doce! Eu vou aconter-se com o doce! Eu vou aconter a sua cruz. Eu vou aconter-se com o doce! Eu vou aconter-se com o doce! Lá da minha capital! Eu vou te dar uma vez! Eu vou te dar uma vez! Eu vou te dar uma vez! Atraque os mortais! Veja o sangue! Pega-os todos! Para os deus caos! O que? Estão prontos! Estão bem! A filha da puta! Olha só! Dê-nos arruinado! O que você acha? O que? Aperte rápido! Atraque! Aperte! 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 Aperte suas demandas! Aperte! Eles acolam! Aperte! Aperte! Aperte já começou! Aperte! 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 Aperte agora! Aperte! 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 Você se defendeu a sua ira, minha filha. Você tem que declarar aqui a Remigrava. A senhora de glória está perdendo! A senhora está perdendo a glória. Deixa eu controlar os tiros, senão vocês vão perder a oportunidade de aglomeração. Eu não posso matar! Meriway! É, acho que não vai alcançar mais ninguém, não tem cavalaria. Daqui eu vou pegar a reposição. O curvo silenciado derrotou o Morrigan. A rainha é fantasma. A essência é magia, mais 20%. Dark Souls é legal, hein? É difícil, mas é legal. Mas é uma satisfação quando vocês erram. Nossa! Destrução! Destrução! Você tem o meu favor. Ah! Sim! Minha poderosa ruína! Não! Vamos falar sobre isso! Destrução! Você tem o meu favor. Ah, sim! Pode ser que o Raskinit ataque, mas o Raskinit está muito fraco. Forte! Ah, a gente não conseguiu chegar de qualquer jeito, vou ajudar ele. Você precisa de um boom? Vamos para o Forte. Aqui eu vou só pegar, sentir a guarnição. Não temos guarnição, então mudamos de planos. Nós somos os Fates! Gifts! Clã Putrido, Forte! Se eu não vou ganhar guarnição, não tem porque ficar assim, do Forte. Vou colocar a reposição para você. Se bem que você vai aumentar 6%, não deixe. Põe redução da perda de vigor. Estão aqui, eu já estou sabendo que eu não vou ganhar nada. A gente vem aqui. Pau. Estabelece o culto. Próximo turno eu ponho para os scavens. Mortalidade para o Zoom. Monte Trollheim, pode mudar esse negócio aqui. E aqui, pode construir esse aqui para dar mais renda. E agora, aqui no Vigo. A presença dominante. Vamos lutar aqui, porque o Vigo é que eu lute. Então, rapidinho. Vou colocar você aqui, aqui. Só tem um Gigante de Preocupante, mas a gente tem 4 escolhidos para derrubar ele. Não é problema. Norska! Black Flag está vencendo. Estão pronto! O Skaven, sim, sim! O Skaven, sim, sim! O Skaven, sim, sim! O que é isso? Jesus! Os meus bolhos! Os olhos se abrindo! Ou seja, ser desfile o seu Espírito no Oriente. Exata! O cara abriu! Passa! Pega! Ou vai ser desfile. Aparece! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu querido, não faça isso não A ROTTA SHAGE N positioning Tchau, tchau.